Música Reconstruindo nossa história Isso aí, prestação de serviço é assim Na transparência Nosso governo é um governo que presta contas É um governo que vem a público e diz o que fez e o que pretende fazer E cumpre com a sua palavra Críticas servem sim para colocar o governo sempre em ação Então que venham as críticas e que façamos sempre o serviço que Itaíba merece Aí, mais três carros para a saúde O Tatoque, dias atrás foram entregues E que já trabalha constantemente na zona rural Emenda de doutor Zé da Carragante Que veio aqui, fez questão de vir entregar esses três veículos Então todas as autoridades vão descer agora para a entrega das chaves Nos carros, a Secretaria de Saúde E logo depois o corte do banco Então agora, aqui onde estão os carros Está sendo entregue ao secretário de saúde, Pedro Teotônio Que está recebendo das mãos do deputado federal, Zeca Cavacante Que é uma emenda dele E também da prefeita e do vice-prefeito Os carros para prestação de serviço A nossa população Então está sendo aqui registrada a foto oficial da entrega da chave dos carros Chaves agora pertence oficialmente à Secretaria de Saúde Três carros, documentos desses carros estão no nome da Secretaria de Saúde O registro desses carros, os documentos estão no nome da Secretaria de Saúde Não existe nome particular É da Secretaria, é do município, é do povo de Itaíba E vamos nos dirigindo agora para aqui para a mesa para entregar o secretário de Saúde Olha aí Os carinhos, todos, os carinhos, todos Vem para aqui para frente Vem para aqui 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 Vem para aqui